Chama, chama a moda da calcinha preta atuada, da nuvia calcinha preta, vai! Que eu sou de raça escolhida, no caçador sou conhecida, por calcinha preta atuada, fiz um pedido a vavá, se os vaqueiros me pegar, não me venda pra matar, não deixe me judiar, deixe eu viver sossegar. Viu? Vem cá com nós! Daqui eu quero abraçar meu amigo Daniel, tá nas terras de Brasília, pra ti eu desejo o céu, não sei o que eu vou falar, se a saudade apertar, vem pra cá que tem o céu, rei! Quero abraçar Daniel, e ele eu não deixo sozinho, hoje eu vim do capim grosso, mas o grande faz oinho, dez é pouco e vinte é nada, vi nas terras adoradas, o sertão a casa de raminho. E aí galera, tem até um berrante aqui, agora o homem tá dando um treino aqui, o raminho aqui, mas o Igor aqui, vamos escutar o berrante, vai! Porra, meu bando de berrante! Oi Berrante! Deixa eu ver se eu me dedico! Pega a... Vai não! Vai não! Vai não! É aquele que você tá habituado mesmo! Aí, agora quem tá treinado é raminho! Só raminho! Puxa o berrante, raminho! Raminho tá treinado nesse berrante aí! Vai! Vai! Chão! Aê macho velho! Aí galera, quem é fã de verdade! Desse jeito aí a televisão ligada o dia todo! Só passando nossos vídeos aí, né? É! Tem que ver que galera massa aí? Você é bom demais né, Wesley? Bom de verdade, bom de verdade! É desse jeito aí a televisão ligada o dia todo! Nós só tem que ganhar prazer, né? É verdade! E aí Zé? Tá gostando? Rapaz, tô gostando dessa galinha do sertão! Aí galera! O que é que chegou aqui o Tiragostozinho aí? Olha aí o que é de dentro! Tá vendo? Tu já viu? Tá vendo o que é quem quer? Bom! Lá no novo represa? Não! Lá no... Na... Quem inventou a distância não sabia o que era saudade! Ah! Sei, sei, sei! Tá ruim não! Uma galinhazinha de quintal, hein? Eu estava aqui! Uma galinha dessa aqui é difícil, hein? É verdade! Lá no nosso regime a galinha nem gostosa que nem ela! Ah! Daniel! Caceteu da bexiga do bode! Chama, chama, meu povo! Chega pra cá! Chega pra cá! Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Vou mulher por sua causa Vou morrer em brigar Tchau! Ei! Ô menino! O nome é ruim, menino! Aqui é... Aqui o trem aqui não tá muito ruim não, né? Joia! Tá bom, velho! Tá bom! Como é que tá, Zé? Tá achando bom? Demais! Nunca vi um lugar bom pra mim! Jaminho! É elegante! Agradeço esse convite! Gostei demais! Ah, mas... Gostei demais! Gostei! Quer trazer meus amigos! Quer trazer aneco! Trazer titi, cabelo! Trazer tico! Trazer bolor! Saco! Meu amigo velho! Saco? É, saco! Saco! Meu amigo cabeleireiro! Botinho, meu amigo velho! Xampu vai embora! Xampu não é por guerra, rapaz! Xampu tá indo embora! Vai embora? Tá! Tá arrumando a mudança! Tá arrumando a mudança! Tá arrumando a mudança! Tá arrumando a mudança! Tô no sertão é aqui! Dizendo que tava burrando a batalha! Sacado! Chama, meu povo! Tamo por cá! Música Em fazenda, em qualquer localidade Cerveja, venha-se beber Mulher pra dar-se amizade A gente beber cerveja Precisa muito dinheiro Se for pra beber fiado Nem fale com o bodegueiro E a mulher que ele quer bem Faz amor sem ter dinheiro Valeu, meu parceiro! A gente gosta de cerveja Beberia todo dia Também gosta de mulher Se não tiver covardia Que mulher só presta quente Cerveja, gelado frio Show de bola! Aí, maçada, os homens já acharam aqui até cavalo pra montar Vai, puxa! Ei, galera do Rio de Janeiro Aqui não me falta nada Mas eu vi visitar raminho Aqui na tua morada Eu digo na mesma hora Que o poeta vai embora Deixando a ser planejada Aqui não me falta nada Quem tá dizendo é zoinho Olha, eu vou te dizer É zareda sem caminho Se eu pudesse dar um jeito De eu vir morar mais a mim Se eu pudesse dar um jeito De eu vir morar mais a mim Valeu, valeu! Eu quero abraçar vocês Do primeiro alderradeiro Porque eu não sei do nome De mulher e companheiro Me perdoe se eu tô errado Vai um abraço apertado Do primeiro alderradeiro De nada em carro Oi, 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 oi Deixa a moeda passar Xa, la, 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 la Eu tô mais Adriano Que sofreu melhor é Deus Fez uma cirurgia no coração E hoje tá aqui mais eu Na mata se tira o pau Imagine no hospital O tanto que ele sofreu Ele lutou, mas venceu É isso que a gente quer Mas hoje tá aqui mais nós Fazendo o que ele quiser Ouvindo a nossa estuada Bebendo grama gelada Mas é o que o zonho quer De Deus a gente tem fé E ninguém me diga que não Meu amigo Adriano Que bom que é meu irmão Deus sofreu e tu chorou E o doutor ajeitou Esse grande coração É, velho, o dia da operação Eu sei que ele sofreu Só pensava em morrer Mas Jesus que padeceu Veio o médico que operou E Adriano se salvou E nosso amigo venceu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu É, velho, valeu Que um dia Deste povão adorado Olha, eu gostei de Brejão É um lugar abençoado Se eu disser, tu acredita Terra da mulher bonita E do vaqueiro é educado Sou aquele bom de canto Toda hora e todo dia Aqui no Brejão da Gatã A menina só tem semeia fria Terra de mulher bonita E de muita alegria Eu digo sem covardia E vocês podem acreditar Que eu saí do capim grosso E parti de lá pra cá E digo mais uma vez Já que eu visitei vocês Vocês tem que me visitar Valeu, valeu Valeu, valeu Aí moçada A gente passa graças a Deus Desse jeito aí A galera, todo mundo com a gente Fã do nosso trabalho Fã do nosso canal Fã das nossas músicas Aí todo mundo tirando foto Aqui, né Igor Obrigado gente A gente agradece aí o carinho De cada um de vocês aí Por gostar do nosso trabalho Obrigado mesmo Valeu, valeu Fica com nós Agora tem almoço agora Olha a mesa aqui O negócio agora ficou bonito Ficou bom Rapaz, quando eu vejo uma mesa arrumada Dessa aí A geladinha da hora Ave Maria Tá num bom Não tá não, Nani É, tá bom demais Bom demais Olha só a fartura Graças a Deus Deixa eu ver se o Zé Carlos Vai encher a barriga de aboio Acho que o Zé Carlos vai encher a barriga de aboio O Zé galera Bom demais Recepção muito boa Fica com nós Chama Tá aí galera Vocês tão achando ruim aí Tá bom, não tá camarada Aí o trem Hein Zé Tu vai embora Mas tu vai com o coração partido Né Zé E aí Zé Só o ouro, né Os homens aí As feras O casal aí O casal aí é show Agora vamos esperar a visita deles Aí ó moçada Aqui a fartura aqui é grande Vem com nós Bom de verdade Bom de verdade Gostei, gostei Chama, chama, chama Chama Zói Fazer uma reunião Avisa vocês agora Vem com Deus e Nossa Senhora Vem com Deus e Nossa Senhora Dei um abraço apertado Ao amigo Vem com Deus e Nossa Senhora Vem com Deus e Nossa Senhora De todas as pegas de gás Valeu meus amigos Valeu galera Valeu galera Pois é galera Despedindo aqui De todo mundo aqui Obrigado aí a todos vocês Que recebeu a gente Super bem aí Obrigado mesmo Agora a gente vai pegar a estrada Valeu, valeu Chama Nopo